Olá, hoje o programa Seus Direitos na TV Estadão recebe Sônia Amaro, Supervisor Institucional da Proteste. Obrigada pela presença. Sônia, dia 20 de fevereiro, a Anatel aprovou o Regulamento Geral dos Direitos do Consumidor de Telecomunicações. Entre as novas regras, o consumidor pode cancelar o serviço, o contrato que ele tem com a operadora pela internet, sem ter de falar com a atendente, que é o que mais irrita o consumidor ter que ficar horas ao telefone. Que outros benefícios das novas regras, dando até o trarão aos consumidores? Olha, uma delas também, que realmente se funcionar vai ser muito bom para todos nós consumidores, é justamente o fato de que se o consumidor entrar em contato com a operadora para reclamar ou para tirar alguma dúvida ou qualquer outro tipo de informação, e se cair a linha, então a operadora tem o dever de retornar essa ligação ao consumidor, ou seja, não é o consumidor que vai ter que ligar novamente. E se ela retornar a ligação e não conseguir contato com o consumidor, ela é obrigada então a mandar uma mensagem de texto para o consumidor. Então realmente, é como a gente diz, se funcionar vai ser muito bom. E quando essas regras vão entrar em vigor realmente? Olha, essas regras, por exemplo, do cancelamento e essa obrigação da operadora entrar em contato se cair a linha, essas duas, elas vão entrar em vigor daqui a quatro meses. Então são 120 dias que as operadoras têm para se adequar e, portanto, entram em vigor nesse prazo. Agora tem uma série de outras regras que têm um prazo um pouco maior. Quais são essas outras? Olha, uma delas, por exemplo, e também que a gente entende como um avanço para os direitos do consumidor, é justamente o fato de que se a operadora oferecer qualquer tipo de oferta, por exemplo, uma promoção, esse tipo de coisa, essa promoção vai se estender não só aos novos clientes, mas também aos clientes antigos. Porque a gente tinha uma situação muito, até posso usar o termo maluca, a gente tinha uma situação assim, determinada operadora muitas vezes, ou até empresa de TV por assinatura oferecia uma determinada promoção para novos clientes. E aquela pessoa que está há anos, que é cliente há anos, não tinha direito, então, quer dizer, era uma inversão, acabava sendo uma inversão. Então agora, qualquer promoção tem que se estender a novos ou antigos clientes. E se essas regras não forem cumpridas, o que o consumidor pode fazer e quais são as punições para as operadoras? Então, se não for cumprida, é importante que o consumidor, então, ele denuncie, ele denuncia a Anatel e, paralelamente, lógico, ele deve, primeiro, se não conseguir resolver com a operadora, ele deve recorrer ao órgão de proteção ao consumidor para ter o caso dele atendido. Mas, realmente, é importante que ele denuncie isso a Anatel. Porque a Anatel, como agência, ela não cabe só regulamentar, estabelecer as normas, mas também penalizar as operadoras, as empresas, pelo descumprimento dessas normas. Então, isso é importante, quer dizer, não cabe à agência apenas determinar regras, mas sim controlar, monitorar e aplicar as penalidades cabíveis. E sobre a velocidade de internet, vai haver alguma mudança ou não? Pois é, com relação à velocidade de internet, infelizmente, a gente tem um problema sério de qualidade aqui no país. As pessoas, realmente, têm inúmeras reclamações com relação a isso. A protesto, inclusive, tem uma campanha que fala até a respeito da questão do 3G, quer dizer, que é um serviço que, realmente, deixa muito a desejar. E é uma campanha que nós temos, que, inclusive, chama Em Busca do 3G Perdido. Quer dizer, porque inúmeros consumidores já nos relataram uma série de problemas que eles têm, seja com relação a problemas de velocidade, às vezes, ele não consegue baixar, fazer o download de determinado arquivo. E, muitas vezes, ele não tem acesso ao 3G. Então, nesse aspecto, quer dizer, é preciso que ainda haja uma melhoria grande em relação aos serviços prestados. Tá certo. Se você tem alguma dúvida ou quer mandar alguma sugestão, envia o seu e-mail para consumidor.estado.estadão.com Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus